Isto nunca me tinha acontecido em quase 20 anos de isto de televisão, escreveu Cláudio Ramos no Instagram, esta terça-feira, 3 de dezembro, depois de ter soltado um palavrão em direto no SIG. Ao que parece, o apresentador está esquecido. É que isto já tinha acontecido, não uma, nem duas, mas, pelo menos, mais três vezes. Os momentos em que estão tiveram palco nas manhãs desse canal e são apenas por ser bem-humorados, arrancando gargalhadas a Cristina Ferreira e aos espectadores. O mais recente, esta manhã, começou quando Cláudio e Cristina tinham acabado de receber em casa David Carrera e o vizinho. Querendo contar uma amedota, atrapalhou-se a dizer a palavra neve. Cláudio saiu de imediato de cena, com Cristina a avisar, não fiques triste porque todos nós dizemos isso, completou. E, de facto, Cláudio já o tinha dito no formato matinal da Estação de Passo de Arcos. Foi no início de setembro, quando estava a ajudar a cozinheira Joana da Rios a confeccionar um prato de otônica em mãos-deres numa travessa que tinha saído do forno. Já três meses antes, no início de junho, fala-se a estúdio do livro Falar, Inglês, É Fácil, lançado por Cristina Ferreira no final do ano passado. A comunicadora perguntou ao professor como se deslixou uma vida na língua de Shakespeare. Complica-te, de Amric Psilomilif, respondeu o britânico de Jonathan Murray, com quem a apresentadora editou aquela obra depois de ter tirado um curso. Deve ser a forma mais serena de o dizer, comentou Cristina. Cláudio não resistiu a ajudar com a expressão que acredita ser fiel àquela ideia, essa palavra é proibida em programas de televisão, disse, na altura, Cristina. Em dezembro de 2017, Cláudio Ramos também se baralhou, queria dizer calhou calhar e a língua fugiu-lhe para outra palavra. Cláudio Ramos também se baralhou, queria dizer calhou calhar e a língua fugiu-lhe para outra palavra.